Fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo né Quem já é inscrito, avança o vídeo 2 minutos Que eu vou me apresentar para quem chegou agora né Para não chegar no final do vídeo E comentar que eu só falei besteira, que o vídeo não ensinou nada Vamos lá Meu nome é Brito Almeida Temos aqui um Renegade Longitude Preto Diesel 9 marchas 4x4 Já está com 43 mil quilômetros 494 rodados né Quem segue aí já sabe que a gente sempre trocou de carro aqui a cada 3 anos Nunca rodei mais de 25 mil quilômetros Ele aqui já está batendo um recorde né Temos um S10 Recalter vermelha 25 mil quilômetros, 2017 Diesel Só tem 25 mil quilômetros Aqui a gente fala aí de Eu vou a oficina da Jeep né Mostra a oficina, mostra o preço que eu gastei na revisão Boto pneu, boto bateria Voas dunas, praia, chuva, montagem de ar-condicionado, limpeza de piscina É o chamado dele vlog É focado em carros Mas eu mostro o meu dia a dia, tudo né Enfim, como eu disse aqui é uma novela Temos um som trio Tem moto chegando Já é o terceiro som trio que eu coloquei no Renegade Eu vou lá no santuário agora pessoal Eu comecei a gravar cedo porque eu quero mostrar Uns leões ali que o cara faz né Vocês viram que tem um leão lá na Praça do Leão E aí Funinha Viemos pegar aqui a Luna e a Lauana A Jararaca foi pra Fortaleza hoje Eu já fui no santuário duas vezes pessoal Isso semana passada né Eu perdi os vídeos Eu já fui com o Paulo César Brasil Um alô pra ele, sumiu lá né Eu também nunca mais abri o grupo Eu armei a rede lá Fui no S10 Fui outro dia no Renegade E agora eu vou postar de novo Só vou apagar o vídeo quando vocês assistirem Eu não sei se eu apaguei sem querer Eu fui redatar os vídeos né Enfim, vamos subir agora Vou mostrar as estações a vocês De uma por uma Eu vou só filmar ali o leão e uma onça Que o cara tá fazendo né Vocês viram o leão né Lá na praça né O cara aqui ele Não sei se é Joque o nome dele Ou é Jaque Ele tem essas ideias Esse Fusca né Aquele cavalo de coroa Que tem lá no posto Foi ele que fez Aí lá o Ana e Lu Aí galera Eu tinha gravado como eu perdi Ia cair 7 na Semana Santa Pode ser que ainda caia né No mesmo dia da Semana Santa E no dia da Semana Santa Eu quero ir de novo Mas não sei se vai dar pra subir Lá é uns 30 ônibus Tem um estacionamento Que o ônibus não sobe até lá né Muita gente caminhando Muita promessa Enfim Eu acho que não vai dar Eu vou tentar subir Antigamente tinha uns shows Não tinha? As pessoas fantasiadas né De Jesus Tinha Se eu não me engano A encrenca aqui não confirmou né A Start eu vendi aqui pessoal O cara já vendeu pra outra loja né E ainda não transferiu né Tomara que não dê multa aí No meu nome O melão fica bem aqui a esquerda Na outra rua né Casa do Francisco Alô aí Felipe Vocês viram que ele apareceu né César Gomes nem comentou Tá aqui galera O cara tá fazendo um leão agora Eu acho que não é o mesmo não né Eu acho que é gritando agora E tá aí uma onça que ele tá fazendo Olha que massa Cara é artista né Vou ver se eu passo lá na Praça do Leão E mostro pra vocês relembrarem né Lá vai tá cheio de planta Cactos né Não sei se esses daí vão pra lá também Se fossem Aí sim Praça dos Leões hein Se tivesse um em cada Em cada ponta Aqui é o quartel Ó de Quixadá Ó a gente vai pra ali pessoal Santuário Tá vendo lá em cima Ó galera Passando aqui na Praça do Leão né O sinal ali abriu Deixa eu mostrar aquele ligeirinho a vocês Vocês viram aí né pessoal Outro leão lá era gritando né E esse daí tem mais pelos E tá normal E é isso aí galera Vou mostrar as estações agora Na subida do santuário E o próximo vídeo vai ser lá em cima já né Continue aí que eu vou Dar um pequeno pause aqui Ó galera o atacadão né Como eu disse eu já filmei aqui Eu perdi os vídeos Talvez vocês vejam aí fora de ordem né Eu filmei aqui as constacionárias antigas né Olha como é que já tá aí O atacadão já Tá agora aí né É azul lá de cima Eu vou mostrar a vocês Eu vou dar o zoom pra cá né Tá bem ali o santuário Santuário de Quixadá Rainha da Paz é Nossa Senhora Rainha do Sertão Tá aí a viagem do Jazelo pra cá 398 quilômetros Fazendo 14.8 Aí foi do Jazelo pra cá E o Jazelo é pra cá né Também Balão da Terra do Sol Pé de Sé Só que eu vou pegar no balão esquerda Como se fosse pro balão 2 ali Do lado do Fabrício né Fica no meio do caminho Entre o 2 e o 3 Aí você pega um caminho de terra ali Tá ali ó Deixa eu ver se eu consigo focar lá Tem umas árvores aqui no meio Chevrolet Zona era aqui Ela engapindo Nossa Trailblazer E a primeira C10 Preto A primeira depois E as duas executivas né A primeira depois Das executivas Depois que ela Ficou mais musculosa né Tá aí a Terra do Sol já Não tem mais lançamentos né Não tem muito carro aí Vocês já estão cansados de Chevrolet Não adianta ir lá Como eu disse Eu vou voltar pro balão Sentido ao balão 2 ali Muita pedra aqui já dá pessoal A gente vai pra ali né Ó o tanto que tem de pedra A gente vai ver tudo de perto de lá Lá de cima né Ó uns gado ali ó Muito bonito Ontem foi um toradeiro d'água Vocês viram aí né Foi muita água Muito bonito o gado na No pasto né Lá de cima a gente vai ver A igreja né Vai ver Aquele atacadão Que a gente passou Falta um quilômetro A gente pega aqui a direita E sobe O pessoal tá limpando Ah por isso que estão Capinando lá né No vídeo que eu perdi Pessoal tinha muita gente Capinando Semana Santa chegando né Eles estão limpando muito Ali pela subida Tá aí Sobe aqui ó Aqui também foi uma casa Que eu gravei uma vez Que a gente alugou Não sei se vocês lembram Não sei se eu gravei Teve uma casa de piscina Nem eu me lembro bem Ó O meu povo habitará Um oásis de paz Hoje é terça-feira Dia 19 Dia 12 12 de 4 2 horas e 20 da tarde Daqui a 4 dias Aqui vai estar lotado O jazeiro também vai estar cheio Nem imagina aquela subida ali Tem gente que faz promessa De subir lá no jazeiro Aqui também A encrenca de disque tem que fazer também né Ela tem que subir andando aqui Só tá tendo vídeo grande agora né pessoal Quando eu comecei o canal Não tinha assunto O celular esquentava O S10 Quem é do tempo do Do Samsung S10 aí Primeiro celular Que eu comecei a gravar né Já tive muitos outros antes né O 12 Aí a do campo faleceu Fiquei sem nenhum mês Ave Maria Nem me lembro Nem imagino Eu um mês sem celular O 2 Aí eu comprei o S10 Comecei a gravar O Renegade também chegou né Troquei no Note 10 Aí foi outro Note 10 Se não me engano Fui pro iPhone 11 11 normal Pequena Peguei o 12 O 13 Peguei o 12 pequeno 12 Pro Voltei pro 12 pequeno Branco Aí eu tô com o 13 Pro Max Aqui graças a Deus E o S22 Ultra O 14 O 23 Peraí Aqui também É muito Great Daí Que quoo Eu entro Étima Voiz Quar Quer Quer Cares Renegade Zandizel Vamos começar a subida pessoal Na descida A gente vai pegar o som lá no Marcondes Se eu me lembrar E eu saí pra passar no Correios Tô com um rádio aqui do Wesley Silva E não me lembro, já tá com uma semana aí Eu saí de casa, eu vou passar no Correios Aí a encrenca falou, lá onde a gente tá esperando Aí vocês viram o vídeo Acabei esquecendo Aí galera, tem uns dois quilômetros aqui É reto assim Eu acho que São cinco no total daqui, né Daqui do arco até lá Tem uma placa bem aí, cinco quilômetros Aí tem umas estátuas no caminho Lá no Juazeiro eu mostrei também Umas parecidas, né Lá é tipo uns quadros de gesso Muita chave aí, né O carro tem umas batedeiras Mas é muita coisa pessoal Todos os porta-objetos aqui tem trecos Doze minutos de vídeo já, né Eu vou fazendo um vídeo só pessoal Poderia encerrar aqui, mas Vai começar as estações A encrenca tá sugerindo aqui Fazer outro vídeo pessoal Vai deixar o pessoal ansioso Ó, tem uma estatua aí no meio do lago Na vez que eu vi pessoal Que eu gravei, né Eu gravei muitos vídeos Testei o rádio lá de cima pra baixo Chegou lá em Xadar Armamos a rede Vou ver se eu armo e relaxo Eu gravei muito na outra vez, né Eu vou gravar só uma, só o básico Vocês vão ver todas as vistas lá de cima Galera, é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Temos vídeo todo dia Dá nem vontade de falar mais o horário, né Que é 6 horas, 11 horas, 18 horas e 23 horas Ó, e 5 quilômetros E eu tô encaixando outros vídeos, né Porque eu tô com muitos vídeos Gosto muito de gravar e conversar aqui com vocês Será que é uma terapia, hein Eu gosto de câmera, gosto de falar Gosto de carro E tá fazendo eu andar, né Esses vídeos Ocupar a mente, né Próximo vídeo As estações aqui na subida do santuário Um abraço Valeu